E aí, Clã? Beleza? Eu sou a Isa e hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo de montagem, tá? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você, se você não for inscrito, se inscrever no meu canal e deixar o like aí no vídeo, porque hoje é meu aniversário. É, hoje é dia 14 de março, é meu aniversariozinho. Deixa o like aí como um presente de aniversário, que eu vou ficar muito feliz. Bom, gente, antes de começar o vídeo também, eu queria falar para vocês que eu dei uma entrevista para a Shopinfo. Nessa entrevista eu falei um pouco sobre um assunto que estava me incomodando no jogo e eles colocaram lá no site deles, tá bom? Então eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. Vai lá, comenta o que você acha, dá uma olhada no site também, que é bem legal, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês gostem do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tudo em seu devido lugar? Vamos nessa então! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.